Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério da IT Mastercloud. Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês da parte de gerenciamento de ACLs dentro do Linux. Para quem não sabe o que é ACL, ACL é de Access Control List, ou seja, uma lista de controle de acessos. Dentro do Linux, como também em outros sistemas operacionais, é possível que você utilize permissões padrões, que nós conhecemos já, são as famosas permissões de leitura, escrita e execução, que são os controles de acessos discricionários, como você tem também a oportunidade de ter uma camada a mais de segurança, que fornece um refinamento na aplicação maior, tanto para arquivos como também diretórios, que é através do uso de controles de ACLs. Bom, um dos primeiros itens que nós vamos fazer aqui, tanto o XFS como também a XT4, tem suporte a ACLs, mas isso não significa que já vem por padrão habilitado, até porque, dependendo, você pode ter um pouquinho de perda de desempenho trabalhando com ela, principalmente onde você tem um volume de dados muito grande. Então, como ela é uma camada a mais, então há sim uma possível perda. Aí tem que analisar o desempenho de cada um dos sistemas. Se eu pegar, por exemplo, aqui, dá um DF-VHT, pegar, por exemplo, essa que está com o XT4, essa partição aqui, vou fazer um TUNE2, TUNE2FS-L, nesse dispositivo. Você vai observar aqui, no Mount Point deles, Default Mount Point Options. Você pode ver que ele já tem aqui, ó, habilitada a opção de trabalhar com atributos, como também ele já tem suporte a trabalhar com ACLs. Então, ele já trabalha com ACLs. Eu vou acessar o barra TMP, vou dar o ls-l. Quando eu crio, por exemplo, um arquivo .txt, esse arquivo aqui, ele já vem com as permissões padrões, tá? Leitura escrita para o dono, leitura para o grupo e leitura para outros. O dono dele aqui, ó, é o usuário root. Quem faz parte do grupo, aí eu poderia verificar, por exemplo, getint, group, pegar o grupo do root, ó, não tem nenhum membro do grupo root. Então, basicamente, se eu pegasse um usuário comum, Maria, José, suporte, qualquer outro, ele se encaixaria em outros, tá? Mas imagine um cenário onde eu falasse para você assim, olha, além do root, que tem permissão de leitura e escrita, eu também quero conceder permissão para um outro usuário. Vamos colocar aí, ó, usuário João. Se eu dar um getint no PESWD, eu tenho a conta aqui do usuário suporte. Vamos pegar o usuário suporte, que já está cadastrado aqui na máquina. Eu quero dar leitura e escrita também para o usuário suporte. Se eu fosse trabalhar com as permissões da forma como está hoje, eu quero preservar a permissão do root, porém, eu quero dar leitura e escrita para o suporte, o suporte ali, ó, ele se encaixaria, por exemplo, em outros. Eu teria que dar permissão em outros para que o suporte tivesse leitura e escrita também. Só que, quando eu faço isso, eu não estou atingindo apenas o suporte. Esse é o grande detalhe. Eu estaria atingindo também, certo? Uma diversidade de usuários que, muitas vezes, eu nem tenho conhecimento, porque outros, ele trata qualquer usuário dentro do sistema operacional. Então, para fazer isso, é importante que você tenha a ciência de que o uso da ACL, nesse momento, ela é fundamental, porque ela vai conseguir direcionar exatamente que aquele determinado usuário, ele vai ter aquela permissão. Então, você consegue direcionar o usuário e qual a permissão que aquele usuário vai ter naquele arquivo específico. Para você verificar, por exemplo, as ACLs que já têm habilitada para este arquivo, você tem um comando chamado getfsl. Então, se eu pegar o getfsl no arquivo .txt, ele já vai trazer para você a informação do arquivo, o dono dele e o grupo. E aqui você já tem algumas permissões. De user rw, o grupo apenas leitura e outros apenas leitura. Essas são as mesmas permissões que nós vimos ali quando você dá o comando ls menos l para você obter. É possível você fazer as mudanças diretamente utilizando o comando setfsl. Então, nós vamos ver aqui agora como é que você faz a alteração. Serve para você dar acesso para o usuário suporte também, falar que somente o usuário suporte vai ter permissão, por exemplo, de leitura e escrita. Por exemplo, nesse caso aqui, você poderia colocar um setfsl. vou falar que eu quero modificar as permissões, que o usuário suporte, aí eu poderia utilizar, lembra das siglas U, G e O, para me alterar o usuário, o grupo e outros. Como alteração, por exemplo, eu quero fazer diretamente no user, então, estou falando, ó, o usuário suporte, ele terá permissão de leitura e escrita. Para qual arquivo? Arquivo .txt. Feito esse procedimento, eu dou um Enter, ele já fez a aplicação da minha ACL no arquivo .txt. Se eu rodar o comando aqui, ó, getfsl novamente no arquivo .txt, observe que agora ele mostrou para você que o usuário suporte tem também permissão de leitura e escrita dentro deste arquivo. Essa regra, ela pode ser também aplicada também a grupo. Então, por exemplo, se você criar um novo grupo, ó, grupo e de TI. Se eu quiser, e vou colocar, por exemplo, um usuário, gpswd-a suporte, certo? Vou colocar o usuário suporte no grupo TI. Se você quiser aplicar uma regra específica, certo? Para o grupo TI, você pode simplesmente rodar o comando 7facl, menos m para ele fazer a modificação, e agora eu coloco o g, ó. Então, o grupo TI terá permissão de leitura, escrita e execução. Aí eu digo em qual arquivo que isso será aplicado. Se eu rodar novamente o comando getfacl no arquivo, olha para você ver. Então, aqui agora, o usuário suporte, ele tem essa permissão específica de leitura e escrita, porém, membros do grupo, todos os membros do grupo, vão ter permissão de leitura, escrita e execução. Como agora você colocou a permissão, por exemplo, para o usuário suporte, você colocou ele, na verdade, dentro de um grupo e deu permissão de leitura, escrita e execução, caso você queira deixar mais limpo, remover, por exemplo, esse usuário suporte com a permissão de leitura escrita, você consegue utilizar o comando 7facl menos x. Aí eu vou passar que eu quero pegar o usuário suporte e fazer a remoção dele. Quando você quer fazer remoção, você não precisa colocar a permissão, você já vai direto e coloca que você quer apenas remover o suporte. com isso, a acl que foi aplicada para ele, olha lá, vou dar um get facl no arquivo, agora ficamos apenas com a permissão para o grupo, o usuário agora fez a remoção. Se a necessidade for de remover todas as regras aplicadas, todas as acl aplicadas, quero voltar ele para o default, você tem aqui a opção de utilizar o 7facl menos b arquivo. Ao realizar esse comando aqui, ele vai retornar para você exatamente a remoção de todas elas, e aí ele volta o arquivo para o estado default. Essa flag que nós acabamos de utilizar, o menos b, ele é de remove all. Inclusive, se você dar um man aqui no 7facl, ele vai trazer para você, um pouquinho abaixo aqui, menos b, remove all. Então, essa aqui é utilizada para fazer toda a remoção. Outra coisa que dá para ser feita é a configuração de regras padrão para diretório, porque uma vez que você aplicar uma regra default para um diretório, o que vai acontecer? Todos os arquivos que forem criados lá dentro, eles receberão essas mesmas acl. Por exemplo, vou criar um diretório aqui, vou chamar esse diretório de relatórios. Sem acento, né? Relatórios. Se eu dar um get fsl nesse relatórios, ele está com a permissão padrão. Beleza? Leitura, escrita e execução para o dono, o grupo, leitura e execução, outros, leitura e execução. Esse é o padrão que nós temos. Então, imagine que eu quero pegar e colocar como default. Então, eu vou colocar aqui a "-d", quero modificar o já existente, eu vou falar que o grupo ti vai ter permissão de leitura e escrita e execução. Vou colocar os três, leitura, escrita e execução para relatórios. Uma vez que eu fiz essa aplicação, se eu dar um get fsl em relatórios, observa que ele já traz para você que agora, dentro das regras default, nós temos o ti com a permissão de leitura, escrita e execução. Isso especificamente para o grupo ti. Os demais grupos continuam com a opção de rx. Com isso, agora, se eu entrar dentro desse diretório, relatórios, criar um novo arquivo, doc01.txt, e dar um get fsl nele, get fsl, doc01. Observa que ele automaticamente já efetivou que ele, esse arquivo, ele já tem a permissão rwx para o grupo ti. Então, ele já colocou diretamente para esse arquivo que foi criado recente agora, essas permissões para o grupo ti de leitura, escrita e execução. Procedimento de remoção. Vou voltar aqui no diretório. Posso dar um 7facl menos d, menos m. para você fazer a remoção aqui, simplesmente, o que você vai fazer? Você vai vir e vai voltar as opções por padrão. Então, deixa eu colocar aqui, o 7facl menos k relatórios. Então, se eu dar um get fsl relatórios, olha lá como que ele ficou. Ele retirou aquelas permissões de full que havia sido criada. Então, uma vez que ele tirou, se eu entrar agora novamente dentro de relatórios, o que já tinha sido aplicado, ele mantém. Então, doc01.txt, você pode ver que ele mantém normalmente aqui a permissão, certo? Para o grupo. Mas, se eu criar um novo arquivo doc02.txt e dar um get fsl no doc02, aquelas permissões de full que tinham sido aplicadas ao diretório, agora não são aplicadas mais aos arquivos. Porque nós não temos aí já a opção de full, apenas ao que já existia, o que era existente. Tem mais opções que poderiam ser apresentadas aqui, mas eu acredito que essas acls que já foram atribuídas tanto para usuários como também para grupos, isso aqui já vai fazer um diferencial muito grande quando você precisar alguma especificidade na parte de aplicação de permissão, seja para usuário, seja para grupo. Espero que tenham gostado. Dúvidas, sugestões, vocês podem deixar aí nos comentários de vocês. E até a próxima!